Fala pessoal, tudo bem com vocês? Rafael da Vojô Relógios para mais um unboxing e review. E para aqueles que estão assistindo o vídeo de fora do Brasil, todas as especificações estão na descrição abaixo. Muito obrigado e não esqueçam de se inscrever. Hoje meus amigos, trago para vocês um lindo relógio da marca Fortes, suíça de renome antiga. Eu gosto muito da marca, já trouxe outros relógios, eu não lembro se eu gravei, tá pessoal? Não sei se foi antes do canal ou não, caso eu tenha algum no canal, vai estar aparecendo aqui para vocês, tá? Algum outro da Fortes, se não eu coloco algum outro nessa linha Flieger, nessa linha Pilot. E antes de conhecermos este aqui, inclusive você conhecia a linha Fortes, você conhecia a marca Fortes nos relógios da Fortes? Ela acho que era bastante conhecida pelo, se não me engano era o Space, esqueci, o modelo que era bastante específico da marca. Antes de conhecermos este aqui, se você gosta de relógios, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. E se possível, caso goste do vídeo, deixar o seu like, muito obrigado de coração. Vamos então ao unboxing. Também uma caixa bem pesada, tá pessoal? Aqui ela tem até um... First Automatic Waste Watch. Bem bacana. Pessoal, já estava esquecendo já. É subindo aqui, é tirando a tampa dele, aqui ó, que tem a documentação do relógio aqui. Ó, onde tem os encaixezinhos aqui, então, mostrando aqui para vocês. E aqui embaixo também, pessoal, deixa eu ver se eu consigo mostrar, que é meio difícil de tirar, mas vamos lá. Fazer um esforço. Eu acho que deu. Ele vem com a outra, a troca da pulseira, tá? Ah, já viste que essa pulseira, ó, ela é parafusada. Eu já explico para vocês. Então, ela vem com o instrumento ali para a troca da pulseira. Ó, assinado fortes, na almofadinha. E, como sempre, darmos aquela olhada rápida aqui inicial na peça, nesta maravilhosa peça, diga-se de passagem. Inclusive, também, deixe nos comentários, vocês gostam de relógios Pilot, Flieger? E, trazemos mais para o próximo. Mais uma olhada rápida. E, vamos ao que interessa. Esse aqui, meus amigos, trata-se do Fortes F41, F41, Flieger, September Family, relógio automático, código alfanumérico. Consta no título do vídeo, bem como na descrição. E, vamos iniciar pela pulseira, lindíssima, né? Pulseira de couro, super grossa, de excepcional qualidade, pulseira preta com costura preta. Fecho fivela, assinado, Fortes. Muito boa a pulseira, aliás, deixa eu soltá-la aqui, para poder mostrar também a parte interna. Excepcional a qualidade, essa pulseira aqui, muito grossa, dá para vocês verem, né? Ó, assinado Fortes aqui na parte interna, Fortes. Está escrita alguma coisa aqui, que eu não estou conseguindo ler. E, aqui, já vem a indicação, tá, pessoal? 21. Então, esta pulseira possui 21 milímetros de largura, 21 milímetros de encaixe. Aliás, pessoal, deixa eu mostrar algo aqui, peraí, peraí, aqui. Está vendo, ó, que nas garras, ó, no lug aqui, deixa eu ver se eu... Aqui, ó, está vendo uma setinha? Ó, nessa garra tem uma setinha, né? Aqui, ó, e aqui na de baixo também, ó. Deixa eu ver aqui, ó, uma setinha. Porque é nesse, é esse o primeiro pino que você deve te retirar para tirar a pulseira, tá? Então, eles fazem a indicação, através dessa setinha, que para remover essa pulseira, haja vista que ela é presa via parafuso, como vemos aqui de ambos os lados. Primeiro, tira do lado onde está a setinha e depois do outro, beleza? Beleza? Bem interessante, como já vimos, então, 21 milímetros. Partimos agora para a caixa. Este relógio possui 41 milímetros de caixa. Inclusive, pessoal, é por isso que a Fortis usou esse F, né, F41, ela tem, é, fazendo relação também com os caças, né? Como existem os caças, né, acho que é F43, F41, enfim. A Fortis pegou esse sacado F de Fortis e 41 pelo tamanho da caixa. Então, existem outros modelos, F39, F43, tá? Que significa F de Fortis, de Flieger, quer dizer, F de Flieger. E o 43, 41, 39 se refere ao tamanho da caixa, beleza? Este aqui é o F41, então, 41 milímetros de caixa sem a coroa. Vamos fazer agora as nossas medições. 44, né, ó, 43,99, 44 com a coroa. E o garra-garra, o lug-to-lug dele. 52,6, vai, aproximadamente, 52,6. E o, deixa eu ver se tem, este também não tem? É, ixi, calma aí, este aqui também não tem a espessura dele. Então, vamos fazer as medições aqui. Vamos ver quanto que ele tem de espessura. 12,5, tá? 12,5 de espessura. Este aqui, pessoal, dá pra ver, o cristal dele, ele fica até abaixo aqui, ó, da... Haja vista que o bezel, ele faz tipo uma curvinha aqui, ele é curvado, ó. Não sei se vocês conseguem ver, que há uma curvatura no bezel, ó. Assim, talvez vocês conseguem, ó. Ó, o bezel, ele é curvado, né, como se fosse uma... Uma concha. E é um bezel giratório bidirecional, tá, pessoal? Ó, com 12 cliques, ó. Então, bezel giratório bidirecional, que é pra marcação de um segundo horário, tá? Ó, ele tem marca de 12 horas. E, como mencionado, o cristal é flat e ainda é um pouco abaixo aqui do bezel. A caixa dele é toda de aço inoxidável, é predominantemente de aço escovado. Coroa assinada. Aqui é outra lateral. O bezel dele é bem bonito, né, com essas ranhuras aqui. É de muito fácil o manuseio. Bem bonito o desenho do bezel. E, pessoal, já adianto a vocês, tá? Este relógio foi em encomenda de cliente, não estará no portfólio. Quer encomendar este aqui ou qualquer outro, basta entrar em contato pelos canais aí na descrição, beleza? Então, dando sequência, ó. O mostrador é preto, com esses detalhes, né, verdes aqui, detalhes laranjas. Parece que a laranja tem alguma relação, tá, com a Ford's aí. Eu não sei exatamente. Inclusive, se você souber, outra coisa, pessoal. Este aqui é uma edição limitada, tá? Dessa September Family. Atrás também tem umas especificações. Quando eu mostrar atrás, eu falo um pouco. Mas eu não encontrei, não encontrei o porquê desse September Family. Caso você saiba, né? Eu sei que muitos de vocês entendem bastante de relogioaria, capaz de entender muito mais do que eu. Então, deixem aí nos comentários, caso vocês saibam o porquê dessa F41 September Family, ok? O cristal dele é um cristal de safira com antireflexo. Inclusive, é muito bonito o antireflexo desse relógio. Ele dá um efeito muito bonito. Ele possui marcador de data na posição das 3 horas. Agora está parcialmente encoberto ali. Mas já, já libera para a gente poder ver melhor. Também com um quadradinho laranja ali. E outra coisa que eu já mostro para vocês. Inclusive, deixa eu mostrar agora, né? Já que está em cima da data, já tiro de cima. E a gente já... Aqui, pessoal. Deixa eu colocar na posição 1 aqui para fazer a alteração. Ó, 11, 12, 13. E o 13... Está vendo que o 13 é laranja? Vocês viram que o 11 e o 12 eram brancos. O 13 é laranja. Ó, o 14 já fica normal. Parece que também o 13 tem alguma relação que eu não encontrei muito bem também com a Fortes ou com esses Fliggers. Se você souber também, deixa aí nos comentários. Tá? E, pessoal, eu pesquiso, viu? Eu tento encontrar essas informações para trazer para vocês. Mas nem tudo a gente encontra na internet. Vamos lá. O que mais está faltando? Ah, trata-se de um relógio resistente a 200 metros de profundidade, tá, pessoal? Então, também é um Darver. Ele possui a coroa rosqueada com o Venus. Então, além de, né? O Fliggerzinho, né? O relógio Pilot aí também serve para mergulho. Ok? O que mais? Ah, e é isso. Trata-se de um relógio automático, cujo mecanismo é um Swiss Made Fortes Calibre UW-30 de 26 joias, 26 rubis e 38 horas de reserva de marcha. Vamos ver o caseback. Ó, que lindo, pessoal. E, ó, essa edição, pessoal, é uma edição limitada dessa September Family. Ó, esse aqui é um de apenas 25 relógios no mundo. 25, pessoal. Vocês têm noção? Assim, é... Tem um, ó, é... O H, ONI aqui, ó. Reno, Vare der Himmel, Nur Luft. Parece, pelo que eu vi, pessoal, esse aqui, ele é... Cadê? É isso. Ele é uma edição limitada para um grupo aéreo, tá, pessoal? Um grupo de aviação de Reno. Reno é uma cidade. Ó, Thunder Mustang, Arrow Racing. É bem bacana. Fortes Flieger. E aqui a numeração dele, o código. Vou mostrar aqui para vocês com a pulseira. E, pessoal, já... Quem não deixou o joinha ainda, deixa aí, tá, pessoal? Porque é por isso que eu falo trazer um relógio que é só tem 25 no mundo aqui para vocês. Fortalece aí, dá o seu joinha para ajudar o canal, beleza? Vamos ver agora como é que ele fica no escuro. Dois segundos e já volto. Uma excepcional iluminação, bem forte na cor verde. Ponteiro dos segundos não iluminado. Estou jogando aqui agora para uma iluminação lateral. E, por fim, vamos ver como ele fica no pulso. Lembrando a todos, como referência, meu pulso tem 18,5 cm. Como vimos, pessoal, o garra-garra dele é um pouco pronunciado, mas até que vestiu bem no pulso, não ficou muito fora, não. Vestiu bem o pulso. Bom, pessoal, é isso aí. Espero que tenham gostado. Lembrando que o link para compra ou encomenda se encontra logo abaixo na descrição do vídeo e que com o cupom YouTube você tem 5% de desconto em qualquer peça da loja. Usem seus relógios sem moderação com muita saúde. Um grande abraço a todos os amantes da rojoaria e fiquem com Deus.